E aí em 2019, 2020, 2021, você criou a Seresta da Clecinha, que você foi a responsável por trazer a Seresta de volta, né? Sim. Quer dizer, não só pelo ritmo, mas o nome também, porque até então ali ninguém estava mais nem usando o nome Seresta. Não, porque até então, eu até sofri um pouco no começo por usar o nome Seresta, tinha aquele preconceito de Seresta ser aquele negocinho, um tecladinho, um negocinho, e eu dei uma modernizada, né? Eu gravei um DVD na ilha, com beck vocal, com sax, com guitarra, né? Um palco montado em cima de uma piscina, né? Uma galera e tal, né? Aí ficou o Seresta da Clecinha na ilha, e aí a galera ligava, ah, quanto é pra tocar aqui no quintal? Vamos fazer uma Serestinha aqui no quintal, aí eu, uxi, peraí, rapaz, é só o nome Seresta, mas o negócio aqui é organizadinho, calma. Mas aí, graças a Deus, foi abrindo a mente, a galera foi abraçando, né? Vários artistas, veio o Nádson depois, né? O Evonei, então a galera veio estourando o Brasil mesmo, né? O Nádson conseguiu botar um nacionalzão, foi pro multishow, foi pra vários programas de televisão, o Evonei também disparou na internet, então conseguiu ainda melhorar mais ou usar o nome Seresta. Qual foi a ideia inicial quando você foi gravar aquele projeto? Eu tava tomando uma lá no Acarajé da minha amiga em São Cristóvão, e eu tava ouvindo o CD da galera mesmo, Unha Pintada, Devinho, Luanzinho, tava ouvindo os CDs assim, aí comecei, pulava um CD, pulava outro, quase as mesmas músicas, todo mundo regravando as mesmas músicas. É que até hoje isso não mudou. Aí eu disse, caramba, velho, é tão chato isso. Tô com saudade daquela época, que eu me lembrei da época que eu ia no forródromo de Aria Branca, que entrava a calcinha preta com seu repertório todo, e todo mundo cantava a música do começo ao fim. Daqui a pouco, depois de calcinha preta, era Limão com Mel, e todo mundo cantava todas as músicas de Limão com Mel, do começo ao fim. Músicas antigas que marcaram história, e todo mundo com seu repertório. Aí eu disse, cara, aí botei Pablo, aí tomei cana pra mim. Porque eu sou apaixonada por ele, né, na música. Toma cana, eita filho da pé que canta, porque ele não canta mais essas músicas antigas. Aí botei Taironi, aí botei Lairton, Silvano. E comecei, vai buscar lá aquelas músicas lá de 1900 e bolinha lá. Aí disse, rapaz, sabe o que é que eu vou fazer? Eu olhei pra minha amiga assim, rapaz, eu vou gravar, vou colher aqui. Era eu ouvindo e já anotando as músicas que quando tocava a gente, eita, tá a música da meia, relembrava mesmo. Então, vou anotando aqui, fui anotando. Disse, amiga, eu vou gravar um CD com essas músicas, só essas músicas antigas aí. E algumas autorais. Só essas músicas antigas que marcaram mesmo, pra ficar um repertório diferente de todo mundo. E eu vou botar o nome, Seresta da Clessinha. Ela disse, se você gravar esse CD, pra gente, eu gravei até no então, era pra gente tomar um ouvindo ele. Na pandemia aí? É, se você gravar esse CD, eu pago, porque na época eu tava, né, na pandemia eu tava sem cantar. Se você gravar o CD, Clessinha, eu pago. Eu digo, rapaz, tu paga mesmo, fui atrás da tecladeira, fui atrás de um sax, bora pro estúdio. Aí gravamos, quando eu olhei, meu primo tinha botado... Nem botei no meu Sua Música, nem botei no meu YouTube, não botei em nada, nem tinha nada. Aí, meu primo foi que botou lá no suamosica.com dele, e quando ele olhou, ele disse, prima, já tem 47 mil downloads. Eu disse, é não. Deu ar. Nunca aconteceu isso na minha vida. Sério, quando eu fui olhar no YouTube, já tinha meio milhão de visualizações, o áudio do CD. Eu digo, tava faltando 20 dias pro meu aniversário. Eu fui convidada pra ir lá na ilha, lá na pousada do Portuga. Ilha de... De Mediçá, em Itapuranga. E aí, eu olhei assim, quando eu bati o olho, eu disse, rapaz, aqui dá um DVD. Vou botar um palco aqui, dentro dessa piscina, vou ficar assim, pra essa paisagem, pra ver a produção. Rapaz, vai ficar lindo. Portuga, meu aniversário, dia 24 de janeiro. Eu posso fazer meu aniversário aqui, ele disse, aqui é seu, faz o que você quiser. Esse rapaz agora só me resta atrás de patrocínio. Se você olhar bem, no DVD tem um monte de patrocínio, porque eu não tinha dinheiro. É meio que... Fui atrás de um, deu cem, um deu quinhentos, um deu mil. Eu sei que eu juntei e botei... Foi difícil, porque lá é ilha e não anda carro, não anda moto, não anda nada lá. É tudo de balsa e a pé. E aí, eu tive que atravessar tudo de balsa, tudo de barco. Foi uma dificuldade muito grande, mas Deus honrou, né? Hoje é 23 milhões de visualização no YouTube e foi onde tudo começou aí, a Seresta da Clecinha. E detalhe, 23 milhões orgânicos, não tem nada pago. Porque eu nem sabia, eu nem sabia como funcionava essa coisa de impulsionar, nada. Eu só fui, fui aumentando as coisas. Eu digo, rapaz, eu me lembro que quando eu cheguei no Maranhão, meu sonho era bater um milhão. Eu digo, rapaz, meu Deus, me dá uma chance de um dia bater um milhão num CD meu. Eu dizia assim, poxa, já bati um milhão, não sei de... E aí, quando eu cheguei no Maranhão, demorou um pouquinho, bati um milhão lá e disparou. E foi embora. E o Maranhão foi o estado assim que inicialmente mais te abraçou, né? Foi. Porque tanto que muitas pessoas pensam que... Que eu sou maranhense. Que eu sou maranhense, né? Foi o primeiro estado que eu voltei a fazer show. Como já a Seresta da Clecinha. Meu primeiro show foi em Penalva. Foi estourado de gente. E tanto eu quanto meus músicos começavam a se arrepiar. Nunca tinha vivido aquilo. Minha música é a Davi, todo mundo cantando. Meu Deus, eu olhando acima de todo mundo e eu querendo chorar. E meu tecladista chorando. E a gente lá, caramba, não acredito. A gente saiu de Aracaju pra ir fazer o show lá no Penalva. Nem sabia o que ia dar. Meu Deus. Mas assim, pelas visualizações no YouTube, pelo que estava acontecendo nas plataformas, eu já estava vendo. Eu digo, não, tenho fã. Tem fã. Alguma mensagem também. É, está acontecendo aí. E eu vi os comentários, a galera perguntando. Quando é que vem pra chuparia, Marcelo? Quando é que você vem tocar no Cabão? Quando é que você vem pra tal lugar? Quando é que você vem pra Manaus? Quando é que você vem... O Brasil inteiro ali, o Brasil inteiro, gente, que eu falo... Eu não sou historiador, Brasilzão. Como um Gustavo Lima, um Amário Fernandes da vida. Mas no meu gênero, quem gosta da Seresta, conhece. Conhece a Clecinha. Então, pra quem gosta do ritmo, pra quem é apaixonado por Seresta... Então, aquilo pra mim, meu Deus. Pra quem nem saía de Sergipe, praticamente. A não ser eu sair de Sergipe, não pra fazer show. Eu saio pra Sergipe pra aventurar bandas, né? Trabalhei na Bahia e trabalhei em Fortaleza. Mas com o meu nome. Tô falando você levar o seu nome sozinha, sem empresário. E é muito lindo. Sem investidor. Você meter as caras e você ir embora no que deu, deu e vai. Então, isso, meu Deus, foi um show marcante na minha vida. Foi esse de Penalva, assim. Porque eu fui o primeiro. E na hora que eu joguei baixinho, todo mundo... Davi, o que é que você tá falando? E eu me arrepiando toda. Caramba, o que é isso? Então, Maranhão me abraçou, assim. Foi de primeira. E eu me arrepiando toda.